Como Eu Faço Eu Poderia Até Beijar Mais De Um Milhão De Bocas Porque Igual Na Sua Não Vai Resistir Outra Eu Poderia Até Beijar Mais De Um Milhão De Bocas Porque Igual Na Sua Não Vai Resistir Outra É Só Você É Só Você É Só Sucesso Lucas Soares E Na Famassa Não Vem De Remédio Pra Amenizar Essa Saudade Que Eu Deixou Se Tirar Por Dentro Vem Pra Calma Aparece A Vontade De Teu Eu Poderia Até Beijar Mais De Um Milhão De Bocas Porque Igual Na Sua Não Vai Resistir Outra Eu Poderia Até Beijar Mais De Um Milhão De Bocas Porque Igual Na Sua Não Vai Resistir Outra É Só Você É Só Você É Só Você É Só Sucesso Lucas Soares Segura Segura Eu Beleza Segura Mais Uma Música